Hum, então, tá, deixa eu ver aqui se eu consigo ouvir o Vinicius em alguma câmera, não, ai tem alguém andando, deve ser o Vinicius mesmo, aqui embaixo não é, nem aqui, ah ele mesmo, tô escutando barulho, tem que sair e trancar a porta, essa porta nunca pode ficar destrancada, deixa eu ver se, Vinicius, alô, ah ele mesmo, tô escutando barulho de carro? Vai, traca aí a porta, Vinicius é homossexual, pronto, tranquei, pronto, já me olhei na câmera, cara, eu achei um lugar, eu não sei se é do meu pai, mas eu acho que é, porque tava alguma coisa escrito de King lá também, deve ser alguma coisa de máfia, e como eu não encontrei meu pai ainda desde quando a gente resgatou ele, porque eu tenho medo, eu vou falar com o Vinicius pra gente ir lá ver, vai dar um susto nele, Cadê ele? Ué, ah tá ali, será que dá pra ir, ele vai ouvir, ele vai ouvir, Vinicius! Ué caramba! Nossa, eu pulei pra caramba, mas que susto, porra, caralho, quer me matar? Quem tá devendo? Ah, na verdade você tá devendo, mas não, não quero te matar não, na verdade eu preciso da sua ajuda, você tá tipo, culpado? Não, eu tô vendo se tem alguma coisa errada aqui, que eu acho que o dress cagou alguma coisa na câmera. Nossa, meu Deus, eu olhei daqui assim ó, parecia que tinha alguém sentado ali no banco, caraca, até vi a silhueta, sangue de Jesus sem poder, credo em cruz, tá amarrado em nome de Jesus, escuta, eu tava pesquisando lá no computador lá de baixo, eu achei um lugar que eu... Nossa, calça bonita que você tá. É, valeu, eu comprei online, que eu acho que deve ser relacionado ao meu pai. Ah, eu não quero ter nada a ver com isso não, hein? Não, mas tipo, é um lugar muito que eu nunca vi na cidade, eu nunca vi, não sei se é novo, ou alguma coisa, ou eu nunca passei lá perto, porque é muito diferente, ele. Diferente, ele? É, vamos lá comigo, é tipo bagulho de chinês, de japonês, sei lá, é da Ásia, não sei. Já percebi que você quer ir lá pra ver se tem comida, né? Não, nada a ver, pô, eu quero ver se, tipo, se pertence a ele, né, que se pertence a ele, me pertence também. Você quer ir lá comer? Não, nunca, nunca, eu te prometo, eu tô de dieta, ontem eu nem almoçei, nem jantei. Vai morrer. Não foi nada, menino. Aí tu vai lá comigo? Tá. Ah, falando nisso, domingo a gente vai sair, né, a gente vai almoçar lá no shopping? Vai. Posso comprar bananinha? Não. Ah, caraca, mano. Não vai comprar bananinha nenhuma, não. A gente vai comprar sim. Não vai, não. Uma só. Você não tá de dieta? Eu tô, mas banana é tipo um snack, snack não é gorduroso. Não é, não é porque tem banana no nome, quer dizer que é alguma coisa boa. Mas, Vinícius, banana eu posso... Não, banana então... É frita. Ela é assada, ela não é frita, ela é assada. Frita. Não, escuta. Tem gordura. Não. Aonde a gente vai é na praia, tipo, indo pra praia, do lado esquerdo, antes da praia. Tá, eu não sei. É onde tem um prédio, que tem uma piscina embaixo, que tipo, o pessoal aluga pra passar uns finais de semana. Tá, mas o que você quer fazer lá, que eu não entendi isso? Então, eu tava pesquisando sobre as coisas do meu pai, e eu acho que isso é relacionado a ele, tipo, é dele, deve ser, eu acho, entendeu? Por que que não é relacionado ao seu pai nessa cidade, né? É, mas é porque, como eu não vou visitar ele ainda, porque eu tô com medo de alguém ter achado ele, mas eu sei que ele tá bem, eu quero saber se é lá e é seguro pra ele poder ficar, entendeu? Seu pai. É. Você tá ligado que o que ele fez foi um teste, né? Claro que não, né, Davi? Meu pai nunca ia me testar assim, não. Eu li sobre isso na internet, é um teste isso aí, mano. É internetmente. Eu tô achando que ele vai me sequestrar, e vai falar assim, olha, você pode ser o piloto aqui, da minha máfia aqui. Que piloto? Você nem pilota, você nem sabe pilotar. Pra você, pra você provar que você vale a pena, mate três pessoas. Nada a ver, meu pai não ia ser. Olha, eu sou o pai da Bia, eu sou o King. Ele fala assim? Não, mas eu tenho medo dele. Não tem que ter medo, não. Você tem que ter respeito só. Você tá ficando com a minha filha? Ninguém sabe disso, ninguém sabe disso. Você não falei pra ninguém, porque você falou pra alguém? Não, falei. Não, falei. Falou pra quem? Falei pra Lisa. Você falou pra Lisa? Tá de cala, né, Vinícius? Eu falei, eu falei. Eu abri o jogo pra ela. Nossa senhora, mano. Mas você é muito bom. Eu não quero nada com ela, e é isso. O que você falou? O que? Que não quer nada com ela? É. Mas você não gostava dela? Gostava. Então agora você gosta só de mim? É. Que bom, então, que eu sou prioridade na sua vida. Ó, aí você segue direto pra ir pra praia, lá na frente você vira à esquerda e continua reto, reto, reto. Tá bom? Tá. Nossa, é bom que tá vazia aqui sem carro. É, só não chamam os carros pra aparecer, que eu tenho medo de sumir daqui. Não, não, não. Não fura sinal, não, senão você vai pagar a multa. É aí na esquerda, aí na esquerda. Não tá no meu nome, não quero saber. É aqui na esquerda. Nosso carro bonito, vermelho, ó. Você nem elogiou meu carro, hein. Mas eu fui lá com você, seu carro é bonito, menino. Não. Mas vem cá, falando na Elisa, ela já foi embora? Já deveu no aeroporto. Ah, nada, que bom. Graças a Deus, por quê? É, só... Por nada, cara, eu tô pensando alto. É, aqui, aqui, aí, ó. Estaciona, estaciona. Ah lá, em frente é o lugar que eu falei do apartamento. Aqui, ó, aqui mesmo. Olha lá, eu nunca vi esse lugar aqui, você já tinha visto? Olha aqui, ó. Aí, não toco nem nesse lugar aí, filho. Por quê? Sei lá, vai que sai um bando de ninjas me cortando a minha cabeça. Isso aqui tem cara de que devia ser algum tipo de puteiro e ele foi bloqueado, sabia? Sabe por quê? Se fosse alguma coisa de... Acho que isso aqui tem cara de ser máfia da Yakuza. Que máfia? Então acho que se fosse um negócio de máfia ser perto das pessoas assim, na pé da praia... Você tá ligado que máfia é num lugar mais escuro que tem, né? Mas aquela boca não tem nada de máfia? Hehe, moça. O prédio do teu pai é o maior que tem. Aonde? Tinha, não sei. Que prédio? Eu nem sabia que ele tinha prédio nenhum. Ó, mas eu vou primeiro e depois... Antigamente era no centro da cidade. É? Depois você vem atrás de mim. Que eu vou te proteger. Tchau. Bom dia, dona moça. Tudo bem? Tchau nada, pode vir. Nossa, mano. Olha que grande. Parece até que eu tô na China, no Japão, sei lá. Não parece? Nossa, tem um dragão aqui. Olha que legal. Eu não gosto de Dragon Ball, mano. Que? Você é fã de Naruto? Na verdade, eu gosto de Dragon Ball, mas eu não tô gostando de Dragon Ball. Como é que abre isso aqui? Eu acho que não tem nada a ver com Dragon Ball, só porque tem dragão, não. Deixa eu ver. Fala assim, curirinha é inútil? Eu não. Ele serve pra morrer nesse episódio. Calma aí. Samandranabrashan. Será que abre falando isso? Eu vi, eu vi no site. Eu vi no site. Samandranabrashan. Aí, abriu. Era só empurrar. Não, foi eu que falei Samandranabrashan. Caraca. Será que a gente pode entrar assim, do nada? Olha o dragão só dá fogo pelas ventas, viado. Nossa senhora. Olha a cor dessa água. Não entra não, não entra não. Será que eu vou ficar batizado? Não. Vamos ver se tem gente aqui, ó. Alô? Tem alguém aqui? Olha, tem uma árvore de Sakura aqui. Sakura, sei lá o nome. É, japonês, é japonês. É a árvore de Sakura. Olha que bonito. Alô? Eu quero sair daqui, Bia. Tô com medo. Não, não tem ninguém aqui, não. Ó, tem outro dragão aqui soltando fogo pelas ventas. Alô? Acho que não tem ninguém. Acho que não tem ninguém. Eu estou armada, hein? E perigosa. Oxa, ô, ô, ô. Tá ficando doida? O quê? Não, é pra pessoa sentir medo. Olha, aí mete o tiro aqui. Claro que não. Alô? Hã? Ei, onde os moços aí, ó? Aonde? Sentada aí, ó. Aonde você tá? Ai, caralho. Nem tinha visto. Tu fala que vai me proteger e se esconde lá atrás de mim. Não, nada a ver, pô. Eu tava só esperando. Bom dia, bom dia. O lugar tá fechado. Passa daqui. É, eu vim dar uma olhada aqui. Hum, bom dia. Vem, vem. Ele falou que tá fechado. Ah, o problema é ele. Ele não sabe de nada, não. Nossa, bonito aqui, né? Olha, tem... Ui, o que é isso? O negócio é pra comer, ó? No chão? Isso aqui abre? É. Claro que não. Se não, uma porta não. É só aqui. Ó, eu gostei daqui, hein. O que que seu pai tem a ver com isso aqui? Eu não sei. Esse cara deve ser segurança daqui. Gostei do restaurante, hein, moço? Muito bonito. Nem sei se é um restaurante isso aqui. Isso aqui é o quê? Hã? Tem outro cara aí. Ó, a gente já... Vem, vem. O que é isso? Uma salinha. Não só saiu entrando. Tá estranho esse lugar, não tá, não? Tá, mas tipo... Não só saiu entrando e... Mas tem alguma... Eu acho que eles não... Sei lá, mano. Parece um restaurante. Não encosta nisso aí, não. Olha pra mesa. Eu tô olhando, por isso que eu falei não encosta. Não, calma aí não, Vinícius. Ah, caramba, eu tô perdido. Calma aí, vem cá, vem cá. Vamos olhar o outro lado. Tem alguma coisa a ver com ele aqui? Uma sala. Ai, meu Deus, eu pensei que tinha alguém aqui dentro. Não, não tem. Ai, que susto, garoto. Tá doido? Vamos sair daqui. Não, eu tenho que ver o quê... O quê que tem aqui? O negócio lá dentro, vou... Não, mas eu nem tenho gato. Tenho. Dá licença, moça. Hehehe. Saramara, não deixa se amaragolar, hein. Eu gostei daqui, é bonito. Peraí, cara. Nossa, bonito. O que é isso aqui? Ai, não vou entrar aqui não. Vai que tem alguém morto aqui. É, moça, valeu, hein. Vinícius, calma aí, cara. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Não, vou sair daqui. Não, calma aí. Cadê você? Nossa, ele corre muito. O quê? Peraí. Eu acho que isso aqui deve ser do meu pai. Por que que você tá tirando isso aí do nada? Agora tudo é do seu pai. Não. Olha só. É porque... Quando eu encontrei com ele, eu peguei tipo um papel que tinha várias coisas escritas, sabe? Tipo codificado. Escutou o cara falando? Deve ser lá fora. Aí, tipo, eu vi um negócio e fui pesquisando. Aí, acabou falando disso aqui, entendeu? Por isso que eu tô achando que é dele. E se isso aqui fosse da máfia, primeiro que a gente ia conseguir entrar. Ou iam entrar e iam matar a gente. Mas eles estão tirando uma folga, né? Vambora. E só tem duas pessoas ali, você viu? Só tem duas pessoas. E que tipo... Tô vazando. Não, mas... Eu usava de T. Você percebeu, né? Mas eles estão sociais, ué. E aquela facosa lá, grandona, espada? Nossa, mas eu... Eu queria tomar banho de piscina aqui. Você viu que tinha sangue na mesa. Eu vi, mas eu queria... Por que que um helicóptero tá sobrevoando aqui direto também? Ai, mas eu gostei... Calma aí, cara. Pô, eu gostei tanto daqui, queria ter tomado banho de piscina aqui, mas tô com medo de ser cloro isso aqui, tipo, matar a gente. Olha lá, o dragão soltando fogo pelas ventas. Tá maluco. Como que eu nunca vi isso? Ai. Cadê ele? Como que a gente nunca viu um negócio grandão desse aqui? A gente nunca veio aqui? Não. Então tá explicado. Poxa, mas a gente... Tem não, hein? Na foto eu vi que tinha uma piscina, eu queria vir pra investigar e depois a gente tomava banho de piscina aqui. Não, tá ficando doido, tem uma praia do lado. Eu quero... Tô todo arrepiado. Quero sair daqui, Bia. Eu vou perguntar pra ele se isso tem alguma coisa a ver com ele. Que que cê acha? Tem não, hein? Eu acho que tem, hein? Eles não iam deixar a gente entrar ali. A não ser que fosse pra matar a gente. Tipo, não tem ninguém aqui pra matar a gente agora. Eu tô achando uma péssima ideia ficar perto de você agora que o seu pai é o King. Tá falando sério? Não, eu tô zoando, mas eu tenho medo. Medo de quê, cara? Eu tenho medo do seu pai, ué. É. Você não tinha medo do Xandão? Mas teu pai no... O Xandão não é um assassino. Ah, eu acho que ele nunca matou ninguém que fosse sem merecer, sabe? Foda-se. Como é que eu mereço ser morto aí do nada e ele vem me matar? Isso, e claro que não. Então eu sou assassina também, né? Porque eu te salvei da Tina. Ai, parai. Onde é que eu tô me metendo, véi? Onde tá se metendo? Eu ia perguntar um negócio pra você, mas agora eu também não quero perguntar, não. Não tá, tá. Não pergunta. Eu decidi o que você faz aí. Vamos comer ali, ali atrás. Eu tô pensando o que que eu vou fazer agora. Você acha que eu devo procurar meu pai? Eu nem sei porque a gente foi ali. É porque eu queria saber de quem que era e eu acho que é dele. Eu hein. Mas você tem que perguntar em vez de entrar, não? Não, não. Porque ele ia negar, ele sempre ia negar tudo. Você conhece seu pai o suficiente pra saber que ia negar? Claro que não. Eu hein. Então pronto. Mas eu acho que ele iria negar, sim. Vamos comer que eu tô... Quero comer só. Ai. Nossa. Comi bastante. Vênis foi no banheiro. Ele pediu pra eu já ir ligando o carro. Oi, donas moças. Porque já tá de tardezinha. Achei estranho aquele lugar lá. Agora eu vou te tomar ali um banho. Não sei. Acho que eu vou esperar ele chegar. Porque eu tenho medo de ficar andando no carro dele. E ele brigar comigo, né? Nossa, que moto diferente. Legal. Diferentão. Garota. Tá bom comigo? Não te interessa não? Dê licença, meu. Fala seu nome. Não te interessa, mano. Oh, eu vou chamar a polícia. Dá licença, hein. Pra que você quer saber meu nome? O seu nome. Ai, cadê a moça que tava aqui? Pra que você quer saber meu nome? Garota, eu acho que eu vou precisar que você venha comigo. Não, não. Eu não te conheço. Eu não vou... Deixa eu me apresentar. Eu sou o 01. Quem? Você provavelmente é a filha do King. Que filha de King? Nada, menina. Você tá doido? Não sou filha de ninguém, não. Garota. Tá achando que vai aonde? Eu tô indo embora. Eu ainda sou filha de ninguém, não. Tá maluco? Volta aqui. Tá maluco, mano. Quem é esse cara? Pera, que eu vou ter que... Ai, meu Deus. Não deixa eu bater esse carro, não. Porque esse carro é novinho do Vinícius. Tô falando que eu sou filha de King? Como é que ele sabe que eu sou filha de King? Tá maluco. Só quem? Ah! Ai, meu Deus. Ai. Ai, caraca. Só... Para. Sai, diabo. A única que eu quis saber só... Caraca, que moto é essa, mano? Ai. Ai. Ai, meu Deus. Eu vou ter que arrumar esse carro depois pro Vinícius. A única que eu quis saber que eu sou o King. É o Vinícius e... E eu acho que o Simon e o Dressy, né? E os meninos. Será que eles falaram pra alguém? Ai, meu Deus. Não consigo ver. O retrovisor tá torto. Ai, tá torto. Como é que eu vou saber pra onde ele tá indo agora? Ai, meu Deus. Ai, vira aqui. Ai. Pior que eu não posso ir pra casa. Eu não posso ir lá. Mas meu pai deixou o Vinícius lá e eu já bati o carro do Vinícius. Ele vai querer me matar. Ai, caraca. Eu pensei que ele tinha despistado ele, mano. Ai. Sai fora, meu. Que porcaria que é ali que eu vi, mano. Tá, eu acho que se eu ficar embaixo da ponte aqui ele não vai me achar. Não, tem um estacionamento aqui em algum lugar. Mas se eu entrar no estacionamento ele pode me pegar, né? Então, eu acho que ele... Acho que eu despistei. Que porcaria é essa, mano? Não tô entendendo nada. Como é que ele sabe que eu... Quem que é meu pai? Será que foi dos meninos que contaram? Pior que agora eu tenho que dar um jeito de ir. Ai, que susto, senhor. Alô? Você não pode fugir de mim, não. Quem que tá falando? Eu já disse. Eu sou o 01. Que que é... Como é que você tem meu número? Como é que você sabe que... Que eu tô nesse carro aqui? Que eu tô na sua frente? Tá na minha frente nada. Caralho, você não tá te vendo? Olha, eu preciso conversar contigo. Para esse carro. Não, não. Muito obrigada. Eu não te conheço. Eu não quero conhecer. E tenho raiva de quem te conhece. Ai, meu Deus, então... Você sabe que eu não vou largar do seu pé até você parar. Tá, eu vou parar na delegacia de polícia. Então você vai parar de me perseguir. Que bom. A delegacia tá junto comigo. Pode ir lá. Ai, caralho. Ai, porque eu tô perto da delegacia mesmo. O que que você vai falar? Vai falar que você é filho... Ai, eu vou desligar. Eu, hein. Ai, agora eu vou na delegacia, eu não vou. Eu tô tão... Ai, que isso, mano? Para! Fora, mano. Caraca, agora eu tô ferrada, meu. Pior que já tá ficando de noite, o Vinícius vai ficar preocupado agora. Vou ter que dar um jeito de... Pior que eu não posso meter ele nisso, mas eu não posso estragar o carro dele também, não. Quer saber? Cadê? Aqui tem como subir. Eu vou dar um jeito... Vou meter o pé para o interior, sei lá. Ah, vambora. Pior que aqui eu tô indo para o outro lado também, Bia. Porque você é burra. Que isso? Ai, meu Deus. Alô? Que barulho é esse? Bia? Oi. Quem? Quem? Quem tá atrás de você? Ai, eu não sei. O cara que falou que o nome dele é 01 aqui, tá me perseguindo, tá atirando em mim. Sou eu que tô atirando nele. Ai, cacete, mano. Continua fugindo. Mas eu não sei para onde eu vou, mas... O Vinícius tá lá, tá lá me esperando. Continua. Ai, que eu posso para lá. Ai, caçamba. Tô tentando cuidar dele aqui. Só corre. Tá. Mas eu não tô entendendo mais nada agora. Como que esse cara sabe dessas coisas, mano? Como que... Ai, cacete. Ai. Ai, cai, ai. Ai, não. Não fala que o pneu furou, não. Ai, que isso? Ai. Ai, meu Deus. Ele explodiu o carro do Viníciano que ele vai me matar. Caraca do céu, mano. Ai, gente, esse cara é maluco. Ele vai matar os outros? Ai, ai. Alô, ai. Ah. Quem? Quem? Ai. Ai, ó. Ai, alô, alô. Ai, caramba. Que medo é essa? Mas esse cara vem me matar. Eu não sei nem pra onde eu tô indo mais. Ai, pior que eu tô indo pra cidade agora. Eu tô ligada de onde eu tô. Que droga de caminhão, mano. Dane-se. Vou me intocar em algum lugar e depois eu mando uma mensagem pro Vinícius. Na verdade, eu tenho que jogar meu celular fora. Porque o cara tem o número. Eu tô ligada de onde eu tô ligada, eu tô ligada de onde eu tô ligada, 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 eu tô ligada